Alô pessoal, estamos novamente aqui, Tati Vaqueira, mais um pedido do canal, o canal Costa, estamos saindo aí, estamos aqui em Caçapava, aqui na região do Vale do Paraíba, que é, você que não conhece, que não mora aqui, é do lado de Aparecida do Norte, esses lados aqui, teve show aqui, Caçapava, agora a Tati, vai lá para Guarulhos, Minha Terra, vai fazer show em Guarulhos, seu busão top de linha, estou simulando, hein pessoal, estou maluco não, 8x2, esse busão muito bacana, muito legal mesmo, vamos embora, vamos seguindo aí, vamos pegar Dutra, vamos para Guarulhos, Minha Terra, curtindo Tati Vaqueira, pedido aqui no canal, muito bacana, tira uma foto, bacana, vou tirar uma daqui da frente também, ei pessoal, sai lá de trás aí, lá de trás aí que eu estou tirando selfie, rapaz, vamos lá, dou a selfie, dá uma trava aqui, então vamos para Guarulhos, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, é isso aí, vamos lá, vamos lá, Tati Vaqueira, São Paulo à direita, pedido do canal pessoal, e você que está chegando, se inscreva no canal, deixe marcadinho aí, para receber todos os pedidos aqui do canal Carlos Costa, e você vai receber todos os pedidos aqui, do seu celular, né, deixando marcadinho aí, e é fácil, viu pessoal, você receber, é fácil, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aqui, dá um pouquinho embaixo aqui, aí, deixa aí, tá aí, só ali na página para você receber todas as postagens, e na parte ali da, da sua página do seu YouTube, tem uma bolinha ali em cima, clica nela lá, que é a ferramenta lá, e escreve, vai abrir uma aba lá, receber, receber todas as postagens do canal Carlos Costa, aí você vai receber, vamos embora, direto para São Paulo, Guarulhos, Minha Terra, graças para todo mundo de Guarulhos, Tati Vaqueira, e logo, logo nós estaremos lá para o Nordeste, lá com o Busão, né, como eu já estava falando, o artista com esse ônibus vai aonde o, 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 o povo está, né, o seu fã está, ele pediu o show, ele está indo, com esse ônibus, LD, 8x2, top de linha, vamos embora, essa estrada aqui, via Dutra, viu pessoal, sacando o pé aqui, na máquina, é, eita, estou dando 130 por hora, é isso, tirar o pé, pedágio aí na frente, em verdade, eles são já dos campos, é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixa, deixa os, deixa os likes ali, que é o seguinte, se, se der bastante visualizações, bastante likes, eu faço só carreta, eu não, eu peço para o meu amigo, Jorge Ferreira, ou se não, Moisés, ou se não, Edson Alegre, tem três amigos aí, parceiros do canal, que fazem carretas aí, e eu peço para ele fazer a carreta, o busão é o mesmo que fiz, peguei uma fotinha que eu achei lá, deu para fazer, aí ele faz a carreta, mas vem que dá o like aí pessoal, bastante like aí, é que o canal não ganha nada, mas é para animar o pessoal, canal PC, e animar a turma aí, a fazer isso aqui para mim, para mim não, para nós, porque eu, eu não ganho nada, e nem do YouTube nem nada, porque, é, tem direitos autorais, então não é monetizado, pode, pode ganhar da propriedade, vamos em frente aí, vamos em frente aí, não tem problema, passo para o Rob, meus amigos, parceiros também, Jorge Ferreira, mais um show com a qualidade, sem vinho, gravações, um restaurado dos paredonhas, aí vamos lá, vamos lá, Tati Maqueira, mal na máquina, Tati Maqueira, no mapa RBR, deixando um forte abraço para todas as pessoas da TTC, da Express Pravares, e da Adave Expresso, e acompanhe nossos comboios também, tem aqui da TTC, com o som animado, bacana demais, não reparem os palavrões, porque é fogo, sempre tem umas brincadeiras lá, mas no nosso canal, das bandas de cantores, dos bandas de cantores, não tem palavrão, viu pessoal, tudo na moral, pode assistir com a mãe, com o Zivan, com qualquer pessoa, agora, os de comboio, eu recomendo, assiste com só adulto, viu pessoal, zoeira para caramba, zoeira, os caras zoeira, estamos chegando em Guarulhos, pessoal, turma zoeira lá, dá um abraço para o Jorjão, para o Jorge Ferreira, também, mandar, dá um comboio, o Edson Erwin, o Felipe Lopes, da TV Felipe Produções, o, é, deixa eu ver quem mais que estava, é, eita, ah, o Ivo, filho do seu Marco Borges, também estava, o seu Marco Borges, o Ivo, o Borges, e é, a turma toda lá, e faltou gente, porque a internet estava dando problema, estava chovendo, né, depois do domingo, né, que nós fizemos, no sábado, né, no sábado e no domingo, aí, tempo por aí, estava meio doido, aí, tá, sei lá, estava, a internet estava meio ruim, então, algumas pessoas deu para participar, então, estamos chegando em Guarulhos, minha terra, com Tati Baqueira, vai fazer um som aí, Guarulhos é a cidade onde tem o aeroporto que é nacional, pessoal, falando nisso, em vez de quando vocês vão escutar um barulho de avião que ele passa aqui em cima da minha casa, ele abre um trem de pouso aqui em cima da minha casa, hoje, acho que estão descendo para o outro lado da pista, porque acho que o beto está baixo, aí, chegando aqui em Guarulhos, com Tati Baqueira, isso daí, agradeço a todos vocês, aí, os quase 3.900 inscritos, aí, inscritos não, são os amigos, que nem eu sempre falo, meus amigos, vou tirar foto, foto bacana, aqui, meus amigos, né, então, e, mais de um milhão e cem, mais um show com a qualidade, sem vinho, gravações, mais de um milhão e cem, o restaurante dos paredões, que visita, né, aqui no nosso canal, olha mamãe, que legal isso aí, as visitas aqui do nosso canal, né, mais de um milhão e cem, que bacana, aí, então, é isso aí, pessoal, Deixa bastante visualizações aí que nós vamos fazer a carreta da Tati Barreira, o pedido do canal. Cai daqui pra direita. Que bacana, hein? Então é isso aí, vídeos rápidos, porque hoje em dia ninguém tem muito tempo. E não esqueçam, marquem lá, recebem todas as postagens que eu posto todo dia, 3 a 4 vídeos por dia. Sempre inéditos. Pode até repetir o cantor, mas não repete o ônibus, não repete as músicas. Às vezes é o mesmo cantor, mas é uma carreta, entendeu? É outro ônibus, faz outras músicas, mas nunca é outra cidade. Olha lá, haviam subindo, mas no aeroporto. Então é, nunca é a mesma cidade, entendeu? É sempre diferente, vídeos inéditos. Vídeos curtos, mas inéditos. Tava fazendo vídeo de 25 minutos, mas não dá não, porque o pessoal não tem tempo de ver, né? Então a gente faz bastante vídeo agora e um pouquinho mais curto. Tava lá, Tati Baqueira. Tava lá, curtindo aí o som aqui no nosso canal do Carmo Costa aqui, que é destinado a todos os cantores. Aquele que não tem um CD, que tá cantando no barco Zé lá e é compositor. E tendo alguma coisa na internet aqui no YouTube, com a foto, nós damos essa força. Não cobramos nada. E é, tem muita gente procurando nós aí, bastante gente mesmo. Quero agradecer a todos vocês aí. Vamos entrar, vamos fazer a volta por lá, né? Por trás lá, perto do aeroporto ali. Que bacana, vai ficar lá depois nessa garagem aí. Que bacana, hein? Opa, tá apertado. As ruas aqui de Guarulhos é apertada mesmo. Cidade aqui, esqueceram que ia crescer. Era tudo apertado. Agora, só fizeram o que tem muito aqui, é prédio agora. É prédio pra todo lado. É difícil, né? Aí, ferrou, né? E aí, uma apertada. Aí, ferrou. Esqueceram da infraestrutura. Mas tá tudo bem. Estamos aqui na minha terra. Para ali, né? É Tati Vaqueira ali. Mais um show com a qualidade. Sempre que só colocaram o ônibus rosa. Esse aí tá meio estranho. Ô, 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 ô. Põe uns ônibus aí, né? Ônibus de outra cor. Ônibus não, é. É avião, pô. É lá, tem um lado de outra cor. Mas só mesmo subir aí no avião rosa, pô. Que negócio aí, sei lá. Tem um azul lá, ó. Lá do outro lado, lá tem uns aviões. Isso daí. Vamos em frente aí. Olha lá. Lá tem um lá. Mais um rosa lá. Eita, olha. Tati Vaqueira. Tati Vaqueira. Vamos lá, Tati Vaqueira. Vamos lá. Que bacana, hein? Que bacana. Isso daí. Terminando a música. Estamos chegando aqui. Vamos parar ali na frente. Para nós terminarmos o nosso vídeo. Agradecer a todos aí. Deixa eu encostar ali para terminar o nosso vídeo. Ali na frente, ali. Que bacana, hein? É por aqui que é... E a... Procurando aqui, ó. É ali embaixo. Que é a nossa oficina mecânica. Não vamos parar. Mais um show com a qualidade. Tem vinho gravações. Aeroporto aí, pessoal. Um restaurado dos paredonios. Aeroporto ali, tem um avião top de linha ali, ó. Para subir. Que bacana, hein? Que legal, hein? Vamos lá. Podemos até dar uma câmera zero aqui. Para ir ver, né? O avião ali, né? Aí. O avião subir. Vou estacionar aqui na calçada. Vou dar uma câmera zero para vocês verem aqui. O avião subir, né? Aí, depois, nós terminamos o vídeo. Opa! Não é aqui, né? É aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá ver o avião subir. Aqui tem um aqui, ó. Paradão aqui. Guarulhos. Estamos em Guarulhos. O nosso ônibus está ali, ó, pessoal. Vamos ver o avião aqui subir? Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui devagarzinho para não ficar tonto. Na pista do aeroporto. Só sobe rosa. Só sobe avião rosa aqui. Ô, Wagner. Põe um avião aí. Diferente, né? Aí, ó. Subindo mais um rosinha aí. Ó, que bacana. Tá subindo, tá subindo. Vai embora, vai embora, vai embora. E aí, foi embora, hein? Nosso avião lá. Vai embora. Isso aí, Tati Vaqueira. Vamos dar mais um rolê aqui nesse... Nesses... Esses aviões aqui. Tá no aeroporto internacional de Guarulhos. E vamos voltar lá para o nosso... Chama, meu salponeiro. Chama, meu velho. Helicóptero aí, ó. Chegando aí. Descer aí, o... É, comandante Hamilton. Corta pra mim, comandante Hamilton. Corta pra mim. Corta pra mim, comandante Hamilton. Corta pra mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos indo, vamos indo. Vamos voltar lá para o nosso ônibus. Vamos voltar para o nosso ônibus, que nós vamos terminar o vídeo ali. Olha lá embaixo o nosso ônibus. Olha que avião bonito, hein? Que bacana, hein? Olha lá, subindo mais um aí, ó. Vamos ver, vamos ver esse avião aí. Para terminar o vídeo. Eita, vai embora aí. Desce o avião e sobe toda hora, hein? Caraca. Olha o Boeing aí. Nem sei que Boeing é esse aí. 747, sei lá. 360, sei lá. Então, estamos aqui com o nosso... Comandante Hamilton. Estamos atrapalhando ali, né? O trânsito aí, comandante Hamilton. Eita, pessoal. Esse cara tá muito louco. Dá nada. O cara aqui é tranquilo. Tati Baqueira. Pessoal, vamos terminando nosso vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Valeu.